E aí galera, hoje estarei ensinando a vocês a instalar a ROM 4.2.2, agora é essa mesmo, a ROM 4.2.2 em um Galaxy Mini, Samsung Galaxy Mini GT S5570B, esse modelo aqui que vou mostrar pra vocês, deixa eu abaixar o brilho aqui pra vocês conseguem enxergar melhor, vou mostrar aqui a versão dele pra vocês verem aí, aí a versão 4.2.2, Sionage Mode 10.1, o melhor ROM que eu instalei no meu celular e rodando perfeito, perfeito, sem travamento nenhum, dá uma olhada aí, funcionando beleza, funcionando de boa, é isso aí galera, vou estar formatando aqui ensinando passo a passo, só uma observação aí, eu estou usando o RZ Recover, mas vocês podem ter o Clockwork Mode, o Clockwork Mode, você pode ter ele que vai ser os mesmos procedimentos, é um procedimento bem simples, eu vou ensinar a vocês aí do começo ao fim, tá bom? Vamos aí reiniciar o celular, vou desligar ele e ensinar a vocês aí a fazer passo a passo, eu tenho um vídeo aí anterior que mostra como é que faz o RUT e a instalação do Clockwork Mode do Galaxy Mini, pode olhar no meu canal aí, vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom? O nome do vídeo se chama RUT, RUT Galaxy Mini, eu vou deixar o link aí na descrição do meu vídeo, vou deixar o link também da ROM, para vocês baixarem aí, tá bom? lá, agora deixa eu mostrar aqui, para vocês, pronto, para ligar o Samsung em modo de recuperação, vocês que assistiram o meu vídeo anterior, vocês vão ter o Clockwork Mode, para entrar em modo de recuperação vocês vão apertar, aí galera, lembrando a vocês aí, que eu vou mostrar aqui a ROM, que tá aqui no meu computador, ela está aqui, Android 1.2.2, é essa aqui aí, vou deixar o link para a descrição aí, ela vem zipada, vocês deixam zipada mesmo, na raiz do cartão de memória, tá bom? Deixa eu arrumar aí, aí vocês que assistiram o meu vídeo anterior, vocês vão saber aí como é que faz, mas eu vou dar só uma dica aí, tá o Clockwork Mode lá, vocês que já assistiram o Clockwork Mode, vocês vão fazer isso aqui, aperto o botão Homer, e o botão no meio, vão entrar em modo de recuperação USB, não, modo de recuperação, ao mesmo tempo, isso aí, vai entrar no A e Z Recover, aí vocês vão olhar, mas, ele é meio diferente do Clockwork Mode, mas aqui, eu vou ensinar aqui a vocês, vão ser as mesmas opções, entendeu? As mesmas opções, que um tem, o outro tem. Primeiramente, para formatar o sistema aqui, nós vamos aqui, vocês vão procurar aí no seu, vocês que tem o Clockwork Mode, vão procurar a opção WIP, WIP, eu vou aqui em WIP Menu, mas aí, não sei, vão ter aí, WIP, WIP Cache, WIP, WIP Cache, deixa eu ver se é isso, WIP Data, vocês vão em WIP Data primeiro, WIP Data, eu vou chegar aí, vão em WIP Data, e é isso, WIP Data, e vão formatar o sistema. feito isso, vocês vão em WIP Cache, aqui embaixo, essas opções vão ter aí no Clockwork Mode, também, WIP Cache, e as WIP Cache, está chegando aí, e as WIP Cache, então, a minha qualidade é isso, eu não vou enxergar direito, tá bom? e as WIP Cache, pronto, feito isso, nós vamos voltar, e vamos aqui, Install Menu, que vai ler o cartão da memória, e vocês vão estar por ele, vamos procurar aqui, a arma que vocês baixaram aí, Sino de Mod 10.1, NIGG, e vão clicar nela, vão clicar aqui, o WIP Cache, porque eu já fiz isso, o WIP Data, já fiz isso também, e vão, é um pouquinho diferente, o Clockwork Mode com RZ, mas vocês vão fazer a mesma coisa, que eu estou fazendo aqui, e vai dar certo, e botar Install, pronto, aqui, vou botar o celular aqui, que ele vai estar instalando, eu vou mostrar aqui para vocês, essa opçãozinha aqui, vai demorar um pouquinho, e vai carregar, não vou dar pausa não, vou deixar ele embora, aqui para mostrar, qual o tempo que fica, lembrando que ele apagou tudo, apagou o sistema todo do celular, entendeu? o que eu tinha antes, menos o corta memória, os arquivos do corta memória, não apagam, agora o sistema com, contatos, do celular, e arquivos programados do celular, ele vai embora tudo, vai apagar tudo, vai fazer um formato no celular, entendeu? Esperado aí, vou dar um pause aqui, para adiantar um pouquinho, tá bom? Voltamos aí, já está nessa parte aqui, ele vai pronto, pronto já aqui, já instalado, vocês vão dar um reboot no Android, vocês vão aqui em cima, vai ter a opção também, no clock, o que modo aí, reboot Android, primeira opção aqui, reboot Android, e vamos dar ok, o Android vai reiniciar, lembrando aí, lembrando aí, que a primeira tela de boot, demora, 5 a 6 minutos, vocês vão ter que ter um pouquinho, de paciência, até instalar tudo, vai ficar nessa tela aí, rodando, e quando a tela ficar um pouquinho, quando a tela der uma escurecida, e começa a travar, aí é sinal que já vai entrar, e vou dar um pause também aqui, porque aqui demora um pouquinho, quando eu começar a travar, eu vou voltar ao vídeo, voltando aí, vou falar um pouquinho, dessa ROM aqui, como aquela é, essa ROM 4.2.2, para o Galaxy Mini, em cima de mod, é uma ROM bonita, ela ocupa pouco espaço, de memória interna, sendo que vocês também, não podem exagerar, não podem botar muito programa, se botar muito programa, claro que ela vai travar, ela já vem com processamento, de 600 e alguma coisa, mas ela tem internamento aí, que você pode trocar para 768, até, ela vai até 806, se não me engano, mas eu recomendo vocês botarem, 768 para não travar, e ter que tirar a bateria, tá bom? É uma ROM boa, ela vem toda modificada, e eu estou usando, já tem uns dois meses, que eu estou usando ela, eu vou fazer esse vídeo, para mostrar para vocês aqui, mas tem dois meses, que eu estou usando ela, e até hoje, não deu problema, de travamento, bem pouco mesmo, o travamento dela. Pronto, 95% dessa ROM, boa, diferente das outras, das outras que eu instalei, e outra coisa também, que eu achei interessante, é que eu não instalei, os gaps do, eu não, eu, uma parte, uma opção minha, eu não instalar, a parte de gaps, do aplicativo do Google, já para não ficar muito travando, já deixo os programas, que eu boto, eu boto em APQ, programa normal, que eu vou usar esses programas, não vou, a memória como é, internet baixa, não vou usar muita coisa, então, os programas que eu tenho aqui, já guardado, para botar nele, no cartão de memória, já está tudo no cartão de memória, nesse programa, e aí é só instalar, tá bom? Tá aí galera, eu mostro para vocês aí, começou a travar já, deu umas travadinhas, aí é o sinal que vai começar, vai ser sinal que já vai entrar, na tela inicial, é isso aí, entrou aqui na tela, a primeira imagem aqui, que nós temos, é para configurar a língua, eu vou virar aqui, que é melhor, é melhor virado, vamos configurar aqui, para português Brasil, português Brasil, e iniciar, tem a rede WIFI aqui, vou conectar a minha rede, vou dar um pause aí, voltamos aí, já coloquei a senha, vou botar em conectar, estamos conectados, ele pergunta aqui, se quer fazer o login, mas eu vou botar no, login na conta do Google, se vocês tem aí, se quiser botar, vocês colocam, pode botar avançar, avançar, vocês vão lendo aí, entendeu? meu nome, eu vou botar aqui o nome, vou colocar meu nome aí, o nome para próximo, se eu chego, pronto, iniciando até a primeira tela, o primeiro iniciamento, demora um pouquinho, normal, pronto, vem aqui, ok, pronto, vou baixar o brilho aqui de novo, mostrando, e arrumar aí, original como veio, vou olhar aqui a configuração novo, para vocês verem, menu, definições, e tem outra parada bem interessante aqui galera, você vai aqui, como você não se torna um desenvolvedor de celular, ainda vou ensinar vocês como é que se torna um desenvolvedor de celular, você vem sobre o telefone aqui embaixo, e vai lá embaixo, em número da versão, e vão clicar, fique clicando, até você, pronto, até você se tornar um desenvolvedor, aí vocês vão ver aqui, deixa eu botar, sobre o telefone de novo, aí a versão, 4.2, GTS 5570, e pronto, veio a opção aqui de desenvolvedor, tá vendo, aqui você pode ativar a depuração USB, deixa ativada, e o desempenho, para vocês que querem deixar mais rápido aí, vocês botam um troçamento aí, eu no meu caso aqui, vou botar no máximo, aqui eu quero ver, botar no máximo, já tá no máximo o troçamento, vou botar para definir na inicialização, pronto, para já vir, quando desligar, já vir já em 86, pronto galera, é isso aí, os programas tudo aqui, super user, já viram super user, super usuário, tem os gadgets também, tudo beleza, tudo pegando normal, a câmera tá funcionando bem, tá funcionando legal também, com a configuração nova aqui, as mensagens também, os contatos aí, caso vocês estejam com contato no chip, você vem em contato, você bota o nome, importar contatos, se importa o contato do cartão, sim, valeu, os contatos que você tem no cartão, no cartão do celular, no chip do celular, e vai importar tudo, pronto, meus contatos, já estão todos aqui, você pode botar sua fotinha aqui, é galera, tem um monte de opções aí, tá bom, e é isso aí galera, se gostou do vídeo, dê um joinha aí, para me deixar alegre, deixa o seu joinha aí, se não gostou também, pode dar um dislike, faz parte, e é isso aí, depois, depois eu estarão no próximo vídeo aí, tá bom, valeu, valeu, tchau,